E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com uma novidade do B2W Marketplace, né? Está em evolução, tá gente? A parte analítica do B2W está começando a entregar alguns números interessantes para a gente, eu acredito que essa é uma primeira versão também de um dado muito legal, fica comigo aí nos próximos minutos. As visitas do seu anúncio, elas estão totalmente ligadas a quanto você vai vender, certo? Não precisa ser gênio para entender isso, não precisa ser nenhum gênio para entender que se não tem visita, não tem venda. É por isso que você está no Marketplace, porque ele tem visita garantida, né? Você vai receber visitação. Só que mesmo dentro do Marketplace, você vai receber mais ou menos visita. Então, o B2W Marketplace está indo para esse caminho para te entregar a quantidade de visitação. E por enquanto, o que a gente tem ali são bonequinhos, os nossos bonequinhos que estão na tela aqui do lado direito, ó. Então, aqui, que ele mostra para você como que está o seu desempenho com relação a itens semelhantes. Então, o que isso quer dizer, né? Que o seu desempenho, tá? Igual aqui, eu estou com um desempenho mediano comparado aos itens semelhantes. Eu tenho ali de cinco, que seria cinco bonequinhos cheios, seria exposição máxima, por exemplo. Eu estou com três bonequinhos, tá? Qual a ideia que o B2W trouxe para vir com essa informação? É que você compreenda se você poderia fazer um Ads? É que você compreenda se dentro dessa lista aqui de produtos você poderia analisar corretamente a Buybox, você poderia analisar corretamente como é que o seu produto está sendo posicionado. E, ao mesmo tempo, por que se eu estou com um bonequinho e tem alguém com cinco? O que pode estar acontecendo, né? Vai lá, simula uma busca, entra, vai dar uma olhada no resultado de busca com as palavras-chave. Mas, aqui, ele está ordenado, tá? Por quantidade de vendido ali com relação a faturamento, né? A importância de faturamento, na verdade, para o negócio, tá bom? Que fica nessa coluna aqui de total, né? E o total percentual falando do período que você selecionou. Você vai poder selecionar até 60 dias de período. Então, isso também é legal para você entender, né? Se tem algum item que subiu de visitação ou não, tá? E você pode exportar aqui uma planilha que aí vão vir todos os produtos, certo? Todos os produtos. A única questão é que não virá ainda, tá? Não virão ainda os bonequinhos, na verdade. Então, os bonequinhos não vão estar lá. A visita ainda não foi transferida. Eles estão... Pode ser que até você assistir isso já esteja vindo, porque eles estão mexendo. Então, essa é uma primeira versão, tá? Ele ainda não dá clareza de conversão para você. Ele ainda não dá uma clareza do real todo, né? Tipo assim, qual que é o todo de visitação que está sendo comparado. Mas ele já começa a te dar noções que você pode começar a fazer... É... Vamos falar assim... Chegar a... A conclusões com a sua operação. Por exemplo, um produto que antes eu não vendia. E aí, quando você vai analisar, ele começou a ter mais visita. Ah, um produto que eu já tenho bastante visita, ele está na minha curva. Ok. Ah, um produto que eu estou com cinco bonequinhos, mas ele não está sendo nada espetacular ainda ao meu negócio. Então, tem vários pontos, né? Pô, já estou. Então, será que esse item é uma aposta para o canal? Pode ser que esse item não seja uma aposta para o canal. Se você já está com uma visitação master ali em cima, comparado aos seus concorrentes, pode ser que ele não seja. Ou o teu frete pode estar caro. Então, vale essas análises. Ele começa a te entregar informações para você poder começar a brincar. Pontos que você pode ver se você estiver tendo pouca visitação, né? Como é que está a sua foto perante aos outros concorrentes? Como é que está o seu título? O que está acontecendo, né? Porque, às vezes, o teu ângulo está diferente, o teu produto está diferente ou, realmente, o teu produto não está atraente para o cliente que está do outro lado, tá? Então, o B2W começa isso, fica dentro da parte analytics, né? Quando você logar, você vai clicar aqui, vai trocar de marketplace para analytics, tá bom? E vai vir na aba venda mais. E a aba venda mais agora tem essa última coluna, que são as colunas de visitas, tá? Então, você pode ver que eu tenho alguns aqui que eu estou com baixa visitação comparado aos meus concorrentes, né? Mas eu tenho um que está muito bom, tá bom? Mas hoje ele ainda não representa um percentual muito grande do nosso faturamento. Então, isso daqui é legal para você poder balizar o seu negócio. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus